Explorar riquezas com responsabilidade e sustentabilidade. Esse é o objetivo do novo programa Mineração e Desenvolvimento lançado pelo governo federal. Algumas das metas são atrair e ampliar a participação do setor na geração de emprego e renda. O setor de mineração representa 2,5% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país e gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. A ideia do programa é ampliar essa participação na economia. Nós sonhamos, apesar do ministro, mais do que com a morte, realmente agregar valor naquilo que nós temos para o futuro. O programa Mineração e Desenvolvimento começou a ser elaborado no ano passado e foi apresentado aos representantes do setor. São 110 metas que vão desde o desenvolvimento da pesquisa até o estímulo a novos empreendimentos. Agilizar as concessões de títulos minerários e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle também são objetivos do documento. Algumas questões tratadas no programa refletem o necessário avanço para termos um novo cenário da atividade da mineração e nos colocarmos em posição de vanguarda, não apenas como produtores de insumos minerais, mas também, presidente, como detetores de uma cultura inovadora para o setor. Outras ações são melhorar a segurança de barragens de rejeito de minério, estimular a implantação de minas de baixo impacto ambiental, facilitar o financiamento e atrair investimentos e combater a mineração ilegal. Com o plano, mais empresas devem adotar a mineração sustentável. Um dos pilares dessa proposta é exatamente a mineração sustentável, a mineração responsável. Isso é possível sim, você conciliar a atividade de mineração mantendo a sustentabilidade. A maioria das empresas hoje já pratica isso e agora o governo apoiando. Eu não tenho dúvida que a tendência é que a gente só tenha mineração responsável e sustentável.